O Selo de Deus e a Marca da Besta Eu poderia apresentar este tema em duas parcelas, apresentando primeiro o assunto voltado para o Selo de Deus e em segundo lugar para a Marca da Besta. Neste momento, convido-vos a podermos ler o livro de Apocalipse, capítulo 7, o verso 2 e 3, que diz o seguinte. De acordo com este texto, conseguimos compreender, numa primeira instância, que o livro de Apocalipse, capítulo 7, fala do processo de selamento do povo de Deus, onde Deus está colocando sobre as testas de todos os seus filhos o seu selo de justiça, o seu selo para identificar os seus filhos. E se formos a descer um pouco mais profundo, compreenderemos, queridos amigos, que nós nos encontramos envolvidos num grande conflito entre Cristo e Satanás. E neste grande conflito, o campo de batalha onde acontece este conflito é na nossa mente. E este conflito está voltado para a questão da adoração, onde Cristo, como nosso Criador, precisa da nossa adoração. E Satanás, antigamente chamado Lúcifer, mesmo aos para os que o servem, ele exige que lhe chamem de Lúcifer, também se apropria de todos os títulos que são dados a Cristo. Ele exige que as pessoas que lhe adoram lhe dêem também este título. Neste contexto que eu quero tentar dizer é o seguinte, Satanás também quer ser adorado. Ele está a exigir que as pessoas o possam adorar de todas as maneiras, de todas as formas. No entanto, o apelo que a Bíblia nos traz ou nos dá é que todos os filhos de Deus, todos aqueles que pertencem ao povo de Deus, eles precisam de adorar o seu Criador. Qual é o nosso Criador? Aquele que cria os seus, a terra, o mar e todas as coisas que existem no universo. Não apenas do planeta Terra, mas sim em todo o universo. Por isso é importante compreender que quando forem a ler o livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 17, a Bíblia diz claramente que o primeiro anjo, ele estava a apelar a todo o planeta Terra, a poder adorar aquele que criou todas as coisas que existem no universo. Primeiro, anuncia o início do juízo no céu. Em segundo lugar, apela as pessoas a poderem adorar aquele que criou todas as coisas. É importante que a nossa adoração seja genuína, aquela que Jesus Cristo aceita. Nós precisamos de perseverar, permanecermos firmes e inabaláveis. E Deus nos apela também e nos exorta a podermos ter o cuidado para não podermos adorar a besta. E neste tempo que nós vivemos, Deus, é importante compreendermos isto, que Deus terá um povo fiel. Deus terá um povo leal e fiel. Que mesmo diante de oposições, mesmo diante de perseguições ferozes, este povo vai permanecer firme e fito apenas no seu Criador. Então, a primeira mensagem que nos é apresentada no livro de Apocalipse, capítulo 14, no verso 7, é esta. Que todos nós precisamos de adorar o nosso Criador. A segunda mensagem fala sobre a queda da Babilônia, lá para o verso 8, a queda do falso sistema de adoração. Lá para os versos 9 e 10, nos é apresentada ali a terceira mensagem, a mensagem do terceiro anjo, que fala sobre, que apresenta um apelo às pessoas para que evitem ter a marca da besta. E todos nós somos chamados a atenção a podermos viver pela fé, confiando somente na graça de Jesus Cristo. Então, este conflito que nos encontramos envolvidos, não começou hoje. Ele começou há muito tempo e começa no seu. E ele se estendeu até o planeta onde nós vivemos. Mas nós somos chamados a atenção a podermos adorar apenas o nosso Criador. E que nada nos vai poder abalar. Precisamos de permanecer firmes e fiéis. Aprendermos a viver também pela fé, como diz o livro de Gálatas, capítulo 3, verso 11. Hebreus, capítulo 2, versos 4. Então, todos nós, olhando para aquilo que está a acontecer no mundo que nós vivemos, toda a cadeia de impiedade que tem estado a se apresentar dentro dos nossos olhos, nós precisamos de permanecer fiéis, perseverarmos fielmente nos princípios divinos. Mesmo que esta cadeia da impiedade venha a se alastrar ou a crescer cada vez mais, como está acontecendo nos dedos, estamos a ver, nós conseguimos ver isto. E vendo isso, que a perseguição que estes homens vão fazer a todos os fiéis, ela vai afetar até a área econômica, todos os aspectos da sociedade. Mas, mesmo assim, nós precisamos de permanecer fiéis, como sendo aqueles que seguem o Cordeiro, aqueles que seguem a Jesus Cristo. E sabem perfeitamente, amigos, que no passado, lá durante o intervalo dos 1260 anos, desde 538 até 1798, com a prisão do Papa Pio VI, por Napoleão Bonaparte, quando ordenou o General Bertiel para poder prender o Papa Pio VI, nós conseguimos compreender perfeitamente que Roma, quando fez isto, perseguir os cristãos na era passada, automaticamente estava a criar condições e situações para ferir o coração de Deus. Mas, muito pelo contrário, Roma, enquanto fazia isto, muitos cristãos ainda se convertiam ao cristianismo, e o reino de nosso Deus se tornava cada vez mais vitorioso. No entanto, nós temos que saber que o inimigo de Deus pode tentar fazer tudo isso. Todos aqueles que estão selados com o selo de Deus, que agora já vou apresentar qual é este selo, eles sempre permanecerão fiéis aos princípios divinos. E qual é este selo? O livro de Ezequiel, capítulo 20, versos 12 e 20, diz que o sábado, e deu os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que eles soubessem que eu sou o seu Deus. Então, Deus identifica os seus filhos com o sábado. E saibam de uma coisa, que o sábado possui duas funções. Primeira função de proteção, segunda função de propriedade. Então, todos aqueles que têm o selo de Deus, eles são protegidos por Deus. Este selo serve de proteção, não só este selo serve de propriedade, mostrar ao homem que é propriedade divina. E o sábado foi feito para o homem, para que todos pudessem o observar. Mas nem todos os homens querem observar o sábado. E para que Deus respeite esta liberdade de escolha, por isso não obriga que os homens possam guardar o sábado. Neste momento, vou para a segunda parte, para falar sobre a marca da besta. Gostaria de convidar vocês, para podermos ler juntos, o livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 10, que diz o seguinte, Se alguém tiver de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Com base neste texto, conseguimos compreender perfeitamente que todos aqueles que muitas vezes são fiéis aos princípios divinos, eles sofrem perseguições, sofrem aflições, eles são afligidos, eles são torturados. No século XV, os valdenses várias vezes foram perseguidos por causa da sua fé em Deus. Eles fugiram para os lugares mais distanciados das cidades, lá para as montanhas, lá para o norte da Itália. Os seus lares eram as montanhas, eram as cavernas. Eles eram perseguidos por causa da sua fidelidade à Bíblia. Eles eram determinados, eram um povo determinado a permanecer fiel por causa da compreensão que tinham da Bíblia. E como resultado disso, eles foram ferrosmente perseguidos. Infelizmente, eu só queria recordar a vocês, meus queridos amigos, que esta história da perseguição aos valdenses que aconteceu no passado, ela voltará a se repetir. Primeiro, vai-se impor uma marca, sinal da autoridade humana, que é o domingo, neste caso, que foi colocado numa primeira instância por Constantino Domingos. Todas as pessoas serão obrigadas a poderem guardar o domingo. No entanto, aquelas pessoas que não aceitam guardar o domingo serão perseguidas e serão mortas. Mas melhor é morrer nas mãos de Cristo e salvo do que perdido nas mãos de Satanás. Todos aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que já possuem o selo de Deus, mesmo que passem pela perseguição, eles preferirão assim passar. A Bíblia nos apresenta um fator muito interessante em Apocalipse capítulo 13. Porque o Apocalipse capítulo 13 nos apresenta duas bestas. A primeira é apresentada a partir do verso 1 até 10. A segunda é do verso 10 até 18. A primeira besta representa o poder papal. Porque a Bíblia diz que eu vi uma besta que saia do mar que tinha sete cabeças e dez chifres. Em cada um daqueles chifres havia um diadema. Diadema que significa coroa. Então, aquelas cabeças, a besta em si representa o sistema papal. Aqueles dez chifres representam aqueles impérios, aqueles dez reinos no meio da Europa dividida. Quando for a ler o livro de Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, lá em 2, quando se apresenta aquela estátua dividida, cabeça de ouro que representava a Babilônia, peito, prata, representava a meio do Pérsia, a parte do quadril, bronze, que representava a Grécia, e depois temos a parte das pernas, que eram de ferro, que representava Roma, imperial, lá na continuidade, que havia mistura lá nos pés, que havia mistura entre o ferro e o barro, representava o imperro-romano, papal, que é este tempo que estamos a viver. Em Daniel 7 é apresentado isto pelos animais. Primeiro o leão, depois temos o urso, depois do urso temos o leopardo, depois do leopardo temos o quarto animal que era o estranho, só que este animal possuía dez chifres na cabeça, não é? E aquela estátua lá nos pés, havia dez dedos. Então, há um paralelismo aqui, há um quiasma bíblico desses animais, e aquela estátua e tudo mais só para podermos situar os irmãos ali. Então, o que acontece aqui também é o seguinte, a Bíblia nos diz que esta besta surge do mar, esta besta que surge do mar representa Roma, o sistema papal. A segunda besta que surge da terra representa Estados Unidos da América, que serão utilizados pela besta que surge do mar para impor leis. e a besta que surge do mar ela é dada à autoridade e dada ao poder por Satanás, que é o dragão neste caso. Então, o que acontece aqui é que a besta da terra vai obrigar as pessoas a poderem guardar o domingo. Então, o que nós sabemos pela Bíblia Sagrada, amigos, o Apocalipse 13 diz que esta besta, a besta que surge do mar, ela teve uma ferida mortal. Esta ferida mortal representa aquela prisão do Papa Pio VI por Napoleão Bonaparte através do soldado Bertiel. Só que esta besta vai recuperar o seu poder, a sua supremacia. Até os dias dois nós vemos esta ferida sendo curada. Então, esta igreja romana que teve aquele golpe mortal, ela já está a se restabelecer. Já está a se restabelecer. e de acordo com a Bíblia, Roma tem o objetivo de poder introduzir doutrinas erróneas. Aliás, já tem introduzido desde o passado introduzir doutrinas erróneas, tornar o mundo protestante apóstata. E muitas igrejas protestantes, as maiores da América, já estão, ou já se encontram neste ambiente apóstata, neste ambiente de seguir doutrinas erróneas que não são bíblicas. deixaram o princípio bíblico e o passaram a seguir, princípios que não são bíblicos. Mas Deus convida todos os seus filhos a poderem sair do Babilônia, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 18, no verso 4. Então, qual é a estratégia final que Satanás vai utilizar para enganar as pessoas? Primeiro, os poderes políticos, porque têm o mesmo propósito, eles vão oferecer a besta, o poder e a autoridade. Segundo, esse conglomerado, por exemplo, de Ero, lutar contra Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Em terceiro lugar, na última batalha da Terra, Cristo e seus seguidores serão triunfantes. A besta, ela de certa forma já perdeu, ela já está perdida, faz tempo. Então, o que vai acontecer aqui é que Satanás fará de tudo para poderem impor o domingo como dia de guarda. e a marca da besta é exatamente o domingo, como eu teria mencionado anteriormente. A marca da besta é o domingo e a Igreja Católica foi aqui e cunhou isto por lei para todas as pessoas a nível do mundo. Deus sempre terá um povo fiel, um povo que segue os seus princípios. O livro de Isaías, capítulo 8, verso 16, diz, guarda bem o testemunho e se la lei entre os meus discípulos. O quarto mandamento contém os três elementos de um selo. Primeiro, o nome de quem o selou. Neste caso, que é o Senhor Deus. Livro de Isa, do capítulo 20, verso 10. Em segundo lugar, o título de quem o selou. Neste caso, que é o Senhor que o fez. Neste caso, o Criador. Em terceiro lugar, esse selo indica o território, o local onde ele governa, que é o nosso planeta, o planeta Terra e todos os outros planos que o Senhor Deus criou. no entanto, o selo de Deus e o sábado, o selo da besta e o domingo. Este é o fim da lição que eu queria apresentar para vocês. Em nome de Jesus, que Deus vos possa abençoar. Amém.